Fala galera, não posso falar alto, não posso falar alto, gente, é o seguinte, hoje eu estou começando aqui esse vlog no dia 17 do 5, às 5 horas da manhã, eu acordei às 4, então olha minha cara de demônio, sim, acordei basicamente agora e eu acordei cedo pra editar os vídeos e deixar o pado pra vocês lá no canal, porque hoje o dia vai ser um vídeo, vai ser meu corrido e velho, eu decidi gravar pra vocês esse meu dia corrido, não vai ser tudo que eu vou gravar, porque é uma parte que eu vou estar na rua, então é meio difícil ficar com um celular na rua, vai vir pegar, perigoso, perigoso, não pode, mas então é o seguinte, eu vou gravar tudo pra vocês, porque eu acho que vocês clicaram nesse vídeo aqui por conta do título, tá bom, sim, hoje eu vou estar pegando o meu novo computador gamer, tá bom, gente, é uma parada surreal, porque é o seguinte, eu não esperava comprar um computador desse com meu próprio dinheiro, entendeu, e velho, eu só tenho a agradecer a vocês, porque mano, esse ano tá sendo um ano surreal pra mim, eu bati tantas metas, gente, que eram metas pro futuro, que eu nunca imaginei pegar essas metas, entendeu, superei tantos objetivos, gente, e hoje eu vejo que tá dando tudo certo, e assim, eu primeiramente queria agradecer vocês, também depois agradecer meus pais, porque assim, se não fosse por ele me dando esse computadorzinho aqui, ó, que me ajudou bastante nesses últimos 3 anos, eu acho que eu não chegaria onde eu cheguei hoje, quero agradecer meus amigos, vocês também, então, whatever, Então, como vocês clicaram nesse vídeo aqui pra ver o computadorzão brabo, eu vou mostrar ele pra vocês, só que acompanha aí minha rotina, na verdade, minha rotina não é rotina, acompanha meu dia, porque eu não faço isso todo dia, entendeu, então, minha vida de adulto tá começando agora, e eu tô perdido, viu, tô perdido, eu vou falar pra vocês, então é isso, gente, bem-vindos a mais um vlog, e não me abandona, assiste esse nosso até o final pra vocês verem esse computador gamer, Tá bom? Vamos lá, eu tô parado aqui já faz muito tempo, eu acho que vocês já estão enjoando, tá, vamos lá, tá, mas me conta aí, gente, o que que vocês fazem assim que vocês acordam? Eu, normalmente, não faço isso, mas eu tô aderindo a minha rotina, entendeu? Então, eu estou sempre aqui, ó, arrumando a minha cama, exatamente, velho, isso aqui é uma parada que ninguém faz no YouTube, ninguém faz, eu sou idiota, e pra ter tempo de vlog, eu tô fazendo isso aqui pra vocês, né? Estou amando a minha cama, estou mostrando a minha manhãzinha pra vocês, nossa, ô, que legal, muito conteúdo pra vocês, né? Tá, vamos arrumar esse capinho. Fala, rapaziada, já faz um tempo desde a última vez que eu vim aqui falar com vocês, na hora que eu fui falar com vocês lá naquela hora, eram umas 6 horas da manhã, tá bom? Aí eu passo um tempinho, fiz as coisas que eu tinha que fazer aqui no computador, fiz tudo certinho, tá bom? E agora eu tô indo lá na loja buscar o meu computador, e assim que eu ir lá mostrar algumas coisinhas pra vocês e voltar, eu faço um unboxing pra vocês, que é o que vocês querem saber aqui, né? Não deu pra gravar nada nesse período de tempo até agora, entendeu? Porque não aconteceu nada de interessante, então eu falei que só ia gravar alguma coisa se tivesse alguma coisa interessante. Então, a única coisa interessante agora é uma visão pra vocês que eu já tô indo pra lá, então qualquer coisa no caminho eu gravo alguma coisa e eu falo com vocês, tá bom? É isso, valeu, 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 valeu. Tá, gente, cheguei em casa, peguei o PCzão, primeiro eu vou mostrar aqui as caixinhas que veio, temos aqui uma RTX 2060 Brava da Galaxy, né? Temos aqui também um i5 da décima geração, tá bom? Tem aqui a placa-mãe que é da Asus, eu não conheço muito de placa-mãe, essas coisas, mas é isso, né? Se for boas, vocês comentem aí embaixo, tem essa fonte de 550 watts, watts ou watts, não sei, da PCS e de 0.4. E aqui dentro já temos o PCzão, tá bom? Estamos aqui com a faca K47 e vamos abrir. Eu vou ligar ele depois, gente, depois eu ligo ele e mostro pra vocês, tá bom? É porque agora, nesse exato momento, o que que acontece? Eu tenho que passar os daquilo de um computador pro outro, então é meio complicado. E tá difícil abrir isso aqui. Não precisava da faca, tá bom? Então, estamos aqui, caixa dos deuses, e agora, peraí, vai ser meio complicado isso aqui. Então vamos tirar essas paranauias daqui, colocar no chão, vai, vamos lá. Tá, galera? Já tiramos aqui da caixa, daquele jeitão. Agora, jogamos assim, ó. Minha mãe vai me matar depois, eu tenho que fazer, mas vamos lá. Tirar essa parte de baixo também. Meu Deus, é que o seu pai, tá bom? Eu ia morrer aqui hoje, entendeu? Eu ia ter um treco, ia ter um treco. Uh, cara. Desculpa, mas eu tô sem paciência. Tô sem paciência. Ô, louco. Tá louco. Tá louco. Gente, é o seguinte, o gabinete não é daqueles gabinete bolados que vocês verem aí, tá bom? Eu abrirei um gabinete bem simples, também por conta da, né? Mas tem como eu trocar depois. Qualquer coisa, se eu fizer alguma alteração no computador, eu falo pra vocês. Mas esse daqui é o computadorzão bolado do Joe Jones, tá bom? Olha aqui do lado, mostra aqui. Mostra aqui. Não dá pra ver direito, eu acho. Mas temos ali as duas memórias. As memórias são da... Não dá pra ver direito, mas tem 16GB de RAM. Tem a nossa RTX on aqui. A placa-mãe de fundo, processador aqui. Tem aqui a... 1TB de memória. Tem a memória aqui. E lá embaixo tem os SSDs. Exato? Exato. Eu vou ligar ele pra vocês, só pra vocês verem. Aí, galera, liguei ele. Olha o bichão aqui na frente. Mostra aqui do lado que não tem nada, né? Mas olha esse negócio aqui na frente. Eu achei muito zico, galera. Meu Deus. Depois eu vou ligar ele lá no computador, vou mostrar tudo pra vocês certinho. Mas ele basicamente é assim dos lados. Ah, ele tem umas luzinhas aqui sim, gente. Mostra aqui. Olha, ele tem umas luzinhas ali. Tá vendo que tá brilhando ali? Ó, não sei se tá mostrando. Deixa eu ver. Mas bem ali no cantinho, galera. Tá brilhando ali, ó. Bem daquele jeitão brabo. Mas basicamente é isso. Gente, esse daqui foi o unboxing do meu computador gamer, tá bom? Se vocês gostaram, deixa muito like. Se inscreve aqui no vídeo, isso é muito importante, tá bom? E se vocês querem mais vlogzinho aqui no canal, vou tentar fazer alguma coisa pra vocês. Tentar fazer alguma coisa pra vocês. Trazer aqui, tá bom? E é isso. Fugiu. Não falamos não. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri